Ai como é gostoso ter um móvel bonito em casa e você leva a autoestima. Existe coisa pior do que você abrir a porta da sua casa, você já está debaixo do astral. Encontrar aqueles móveis feios, escuros, horríveis, que você está querendo trocar, mas você vai empurrando com a barriga e não troca nunca. Que isso, levanta o astral da sua casa, abra a porta da sala e dede caro com aquele conjunto estofado que você sempre sonhou e que você vai comprar aqui na Móveis Valir. Porque essa semana na promoção, preço de promoção em 7 vezes pra você. Mas se não der pra você pagar em 7 vezes, ela vai facilitar em até 20. Agora olha só esse conjunto estofado, você que tem um ambiente pequeno. Olha, ele acompanha um conjunto em 3 de 2 lugares com opção em tecido e ainda mais essas duas poltronas. E você vai pagar somente 7 parcelas de 205 reais e você encontra a mesa pra combinar também com preço excelente. Agora a sala de jantar. Essa sala de jantar é pra você comprar e durar a vida toda, porque aqui você encontra a qualidade. Acabamento de primeira, agora olha só o acabamento e o desenho. Eu tenho da base dessa mesa, gente. Com acabamento em pátina, você encontra 6 cadeiras mais 2 poltronas e essa base linda. Então você leva essa mesa com 6 cadeiras mais 2 poltronas por somente 7 parcelas de 356 reais. É bem diferente, é bonito e o preço tá legal, hein? Agora vem pra cá que eu quero mostrar aquele conjunto estofado que eu comecei gravando nele. Olha que conjunto bonito. Ele já tem teflon com almofada removível, tem opção em tecido também. Você vai pagar somente 7 parcelas de 190 reais esse conjunto estofado. Gente, olha, vale a pena, né? Tá um preço excelente. Já vem com teflon. E aqui você encontra muita variedade, encontra aquele estacionamento gratuito que você vem, estaciona e fica à vontade. Promoção da Vali até sábado, de segunda a sexta, das 8h30 às 19h e sábado das 8h30 às 18h. Endereço é Rua Clélia 658, próximo ao Sesc Pompei e o Olímpia. Com estacionamento gratuito, que é muito importante, não se preocupe, deixe seu carro assegurado e vem pra cá fazer suas compras. Telefone é 628425 e eu volto já já com mais promoção da Vali pra você.